Tragédia em Serra Leoa. O incêndio de grandes proporções destruiu uma favela na capital Freetown. O Conselho Municipal informou em um tweet que o fogo atingiu a comunidade de Susans Bay sem dar detalhes sobre vítimas. Acredita-se que milhares de pessoas foram afetadas pela tragédia. A maioria das casas são construções frágeis com materiais reciclados. A comunidade fica localizada perto da orla marítima de Freetown e do centro histórico da cidade. O embaixador da União Europeia em Serra Leoa, Tom Vance, disse que o bloco está procurando maneiras de enviar ajuda às vítimas. Ele destacou ainda a necessidade de reduzir o risco de novas catástrofes como essa. Serra Leoa, uma ex-colônia britânica rica em diamantes, é um dos países mais pobres do mundo. A economia foi devastada por uma guerra civil entre 1991 e 2002, que deixou 120 mil mortos. O conflito foi seguido por uma epidemia de ebola entre 2014 e 2016. Outros golpes vieram da queda nos preços globais dos commodities e do impacto da pandemia do coronavírus.